Me conta, você já decorou a sua casa para Páscoa? Eu imagino que muita gente ainda não fez isso. Por isso, a gente vai te ajudar. Quais as tendências para 2024? Como deixar a sua casa mais bonita e gastando pouco? Micael Melo chega com várias dicas. Ele conversou com a Cíntia Grunwald, a nossa parceira aqui do Vermais. Tiago, antes de chamar a matéria, já mostra aqui um detalhezinho, por favor, porque vamos aproveitar nosso cenário. Agora, se você observar, já está decorado aqui com motivos de Páscoa, com objetos de Páscoa. E são objetos que a Cíntia trouxe aqui para o nosso estúdio, que você vai poder ver mais em detalhes agora as tendências com o Micael Melo e a Cíntia. O carnaval já acabou, mas agora é hora da gente comemorar a Páscoa, esse momento tão especial. Por isso, eu já estou envolto aqui com todas essas decorações, porque é muito legal quando a gente deixa o ambiente de casa mais bonito, seja a própria casa ou seja o apartamento. Por isso, para trazer várias dicas para vocês, eu estou junto com a Cíntia, que é a nossa amiga do Vermais, especialista nesse assunto. Cíntia, eu vi que você tem peças lindas aqui, queria que você contasse um pouquinho das tendências e também do que você separou para a gente falar hoje. Olha, Micael, a Páscoa no Hemisfério Norte, que é de onde vem essa tradição de comemoração, é sempre na primavera. Então, as tonalidades são sempre coloridas. Vem o rosa, o azul, o laranja, o amarelo. Aí fica a critério do cliente escolher os tons que ele prefere. Como tendência para este ano, vieram muito os tons pastéis, as cores de raiz, de juta, de corda, as cores do capim do pampa, que é suave. Então, parece que você está entrando num mundo encantado. Mas, todas nós gostamos de alegria, então a gente preparou, tem de todas as cores, inclusive, essas mais suaves, para que a casa fique linda, para que a gente reúna a família, reúna os amigos e tenha um momento realmente especial. E aqui na sua mão já tem um exemplo, né? Sim, é um arranjo bem delicado com flores e mini ovinhos de Páscoa. Ele fica lindo numa mesa de café da tarde, ele fica lindo numa escrivaninha para fazer uma surpresa. Então, justamente essa raiz, né? Aquela guirlanda que tem os tons em bege, lá, com os ovos em dourado e juta, são as tendências para este ano. Para o ano todo, você disse, não somente para a Páscoa, né? Essa tendência está vindo para as flores, para os arranjos de flores, que são essas tonalidades de uma flor envelhecida ou seca. E vem também, isso já é uma dica, mas esses tons vêm também para o Natal. Olha só que legal, a gente já vai adiantando um pouco, né? Aqui tem outras peças similares com os coelhos e com os ovinhos, né? Sim, eu gosto de escolher os coelhos que têm uma fisionomia bonita. Esse coelhinho, ele tem um trompete, a coelhinha tem um ninho com os ovinhos, então, cada arranjo conta uma história. A árvore de Páscoa, né? Que os ramos representam o sofrimento de Cristo e os ovos representam a renovação. O passarinho, porque temos essa árvore ali. E aí fiz para mostrar para vocês essa árvore linda de cerejeira, rosa, com ovos e os corações, né? Muito lindo. Então, o que é legal, o que eu estou achando legal, são várias opções de árvores, né? Sim. A gente tem a Osterbaum, que é a famosa, com os galhos mais secos, né? Exatamente. E a gente vai também para aquela opção ali da cerejeira, né? A cerejeira, ela fica linda tanto em rosa quanto em branco. Esse ano nós preparamos a rosa. E também alguns escolhem esta árvore verde, onde a gente coloca flores, laços, corações, os ovinhos. Então, opções não faltam para embelezar o ambiente. Na verdade, essa aqui é como se fosse uma árvore de Natal, só que adaptada para a Páscoa, né? Exatamente. Quem tiver a paciência de tirar a decoração de Natal para esperar a de Páscoa, já pode deixá-la aberta. Não, e isso fica lindo numa sala, né? Olha a delicadeza dos arranjinhos, né? Não tem quem não se apaixone, que não goste de participar de um domingo de Páscoa com a Casa Alegre decorada. Não, adorei essa tua dica, porque às vezes, quem está em casa e quer adaptar essa aqui que você fez, com alguns objetos que tem em casa, ou compra alguns objetos ali também que são um pouco mais baratos, dá para montar com um preço baixo também, né? Sim, os ovos podem ser, para quem tem o talento, né? Eles podem ser preparados, as pessoas pintam esses próprios ovos, elas podem decorá-los e preparam os laços. Essa guirlanda está justamente atrás de você. Ah, nós vamos falar. É uma guirlanda de musgo, ela é minimalista, mas ela traz os ovos, o coelho, o ninho, então, é uma guirlanda que pode ser preparada em casa. E fica muito linda, até ali do outro lado, tem mais opções de guirlanda também, que são magníficas, e olha a delicadeza, tem toda uma delicadeza por trás, né, delas. As cores todas se harmonizam, né? Esse é um cuidado que a gente procura ter. Essas guirlandas nos tons de amarelo e laranja também ficam muito bonitas, e essa é uma opção muito linda, que é um arranjo para mesa, na verdade é uma cesta, com uma guirlanda sobreposta, onde você pode colocar os bombons, então ela decora e serve os chocolates da Páscoa. Que lindo, e até, assim, além de decoração, uma opção de presente, né? Um presente muito lindo. Eu adoraria receber uma cesta assim. Ó, fica a dica aí, né? Bem decorada, é. E realmente dá para incrementar com os chocolates favoritos da pessoa. Exatamente, os ovos, as trufas, né? Então, olha a beleza dessa coelha, a roupinha, as feições, então é isso que a gente procura trazer, delicadeza e alegria. Com certeza, e aquela coisa que a gente sempre fala, né, Cíntia, de unir as famílias, né? Aqueles momentos que vão ficar guardados na memória. Eu acho que são nesses momentos que a gente começa a relembrar tudo aquilo que a gente vivenciou na infância e procura passar primeiro para os filhos, depois para os netos, para que essa beleza continue, né? Além, lógico, da grande história da ressurreição, mas para que você encante as crianças, no começo da história da ressurreição e de Jesus, talvez elas não consigam entender, mas você traz elas para perto com a pintura e com o significado dos outros elementos da Páscoa e depois vai contando a história. Então, é muito importante reunir amigos e família e passar essas tradições adiante. Perfeito, Cíntia, agradeço demais a sua participação aqui no Ver Mais. Então, é isso, Keltrin, essas informações super bacanas, ajudando a inspirar as pessoas para a gente não deixar essa época, não deixar essa data passar em branco. vamos sim comemorar a Páscoa com uma decoração muito bonita, aproveitando junto com a família. Dicas lindas e olha só, mais um arranjo aqui da Cíntia, decorações no nosso estúdio aqui decorando e para incentivar você também a decorar a sua casa da maneira que for possível. Nós vimos ali algumas tendências de cores, de objetos que você pode utilizar, mas o mais importante, que é o verdadeiro espírito da Páscoa e que a Cíntia também trouxe essa reflexão, é você trazer amor para dentro de casa e explicar o objetivo, né? Por que a gente comemora a Páscoa? O telefone da Cíntia, vou reforçar, 3422-8462. O telefone da Cíntia também trouxe a Cíntia também 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 a Cíntia também